Vamos conversar com o Fidel Varenga, tem uns detalhes pra gente. Aliás, o Fidel, o portão é um negócio pesado, pra furtar isso precisa de uma certa estrutura. E fizeram a luz do dia, não ligaram pra nada. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Riva, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é, a gente vê a audácia desses criminosos. Esse furto foi flagrado por duas câmeras de segurança de uma empresa que fica em frente à propriedade furtada. Aconteceu no bairro Neva, lá em Cascavel. Os criminosos chegaram com um caminhão pequeno, três homens. Eles desceram do veículo, foram já direto neste portão, portão pesado, né? Então por isso precisou dos três. Portão de ferro, eles já colocaram o portão na carroceria desse caminhão e foram embora tranquilamente. O dono do portão, quando chegou na propriedade, notou que o portão não estava mais ali, foi no vizinho pra ver as imagens de câmeras de segurança e aí conseguiu ver aí que foi furtado. Ele chegou a acionar a polícia, mas até agora nada de encontrar esse portão. Ele contou que estava fazendo uma reforma no terreno ao lado, no muro, e queria colocar o portão ali depois. Um prejuízo de aproximadamente dois mil reais, Riva. Quanto é que pesa uma chapa dessa aí, né, de portão? É doido. O bicho, em plena luz do dia, colocaram na caminhonete e foram-se embora. Não está acontecendo nada, estamos fazendo o transporte, é tudo nosso. É isso, né? Eles vão se disfarçando, vão fazendo, não vão tendo nenhum tipo de muralha na sua frente. Aí eu falo, não vão, são pegos, nem nada disso. O bicho vai pegando pra nós, né? Os prejuízos vão ficando pra gente. Obrigado, meu amigo Fidel Varenga, que daqui a pouco volta. Vem cá, vamos pra...